Bem meus amigos, quem vos fala é o Felga de Moraes, estou aqui na companhia do Patrick e do Cláudio Viemos fazer a cobertura do desfile de 7 de setembro 7 de setembro que é uma data muito importante para nós, para o nosso país, para a nossa independência E rua cheia, a presença aqui das autoridades E se aproxima agora Na escola de música Samuel Antônio dos Santos É Bandelterpe Friburguense Que é um patrimônio aí da nossa cidade Recebeu a condecoração aí da Ordem dos Cavaleiros, Corpo de Bombeiro Medalha que eu também tive o prazer de receber Então, estamos todos em casa meus amigos Nova Friburgo e a Nova TV A Bandelterpe que é uma banda que leva esse nome por causa da deusa grega Euterpe A Bandelterpe tem mais de 160 anos e é um patrimônio cultural do estado e da cidade Motivo de muito orgulho para os friburguenses E tem como seu maestro titular Nelson José da Silva Neto Uma curiosidade sobre Euterpe O primeiro presidente da Euterpe Friburguense foi o Barão de Nova Friburgo A Bandelterpe fica situado na rua Euterpe Friburguense Se aproximando do palanque Aquela que mantém a tradição de ser atuante parceira da vida sociocultural friburguense A Euterpe esteve presente em todos os principais acorrecimentos locais Desde quando Nova Friburgo era uma vila O seu atual presidente é o senhor Paulo Benítez da Silva E o seu atual maestro é o senhor Nelson José da Silva Neto Nosso amigo Cláudio passou bem as informações Ele era um cara muito bem informado E ainda bem que está aqui do nosso lado para dar uma ajuda maravilhosa Estão vendo aí agora a passagem da banda Maravilhosa Como sempre, bem uniformizada De instrumentos bem polidos Pessoal marchando Passinho certo E orgulho, né? Para nós friburguenses Ter uma entidade como essa Na nossa cidade Bem, meus amigos Vamos aproveitar aqui a presença Do nosso querido prefeito Querido e competente prefeito De animarco, amigo Para que ele possa falar com as palavras Ao povo friburguense a respeito do dia de hoje Do desfile Que é orgulho, né? De todos nós friburguenses Bem, Fego Primeiro eu quero aqui agradecer Parabenizar a cobertura O senhor é uma figura icônica Aqui na nossa cidade Uma grande referência Inspiração para todos nós que amamos Nova Friburgo Hoje, dia 7 de setembro Estamos sendo aí privilegiados Por Deus Por esse clima É... Ensolarado As famílias friburguenses estão aqui nas ruas Para a gente celebrar essa data histórica Tão importante para o país Que é a comemoração da independência do Brasil Eu quero agradecer A cada friburguense Desde Do mais novo A de maior idade Que tem contribuído Para que dia após dia Apesar de muitas dificuldades e limitações A gente tenha avançado No progresso da nossa cidade Então é isso Nosso coração pulsa de alegria A gente fica um pouco emocionado Em vez de pessoas felizes Curtindo Esse momento tão especial Para todos nós Vou tornar Vou repetir aqui uma frase Que eu falei Para o nosso querido prefeito Ele é muito corajoso Em fazer obras Que as pessoas não têm coragem Essas obras aí subterrâneas Que vai ajudar a escoar A água das chuvas Que alaga Friburgo De quando em vez Então Está de parabéns Pela iniciativa Pela coragem Entendeu? E pelo trabalho Que está sendo muito bem feito A gente tem acompanhado E mais uma vez prefeito Meus parabéns Pelo seu belíssimo trabalho Em nossa cidade Eu que agradeço Friago E assim Na verdade O agente político O agente público De maneira geral Ele tem o dever De dedicar o máximo De seus esforços E energias Para contribuir Para deixar Um bom legado Aí vem outros E deem continuidade Para que a cidade Continue a florescer E cada vez mais Se aproximar Do grande protagonismo nacional Porque a nossa cidade Desde as suas origens É vocacionada para isso Então obrigado Parabéns aí Pela programação E cada vez mais Estamos aliançados Rumo Uma cidade cada vez melhor Com certeza É você que vai dar continuidade A essa obra Viu meu amigo Muito obrigado Pela entrevista Obrigado a você Um abraço Deus abençoe a nossa cidade Tchau, tchau Agora se aproximando Aqui do palanque oficial Na Alberto Brown A banda do Sanatório Naval Sanatório Naval Que foi inaugurado Em 1910 Na época do presidente Da república Doutor Nilo Peçanha Foi inaugurado Na cidade Sanatório Naval Com a missão inicial De tratar as vítimas De beriberi Tuberculose E outras doenças O clima na época Favorecia Ao tratamento De todas essas doenças O imóvel Hoje onde é situado O Sanatório Naval É tombado pelo patrimônio histórico É tombado pelo patrimônio histórico E era uma das casas do Barão De Nova Fribur Nós estamos aqui com o Felga de Moraes E tem uma história muito bonita Junto ao Sanatório Naval Fez lá uma homenagem Um cisnei Que vai falar com vocês aqui agora Sobre essa homenagem Bem meus amigos Um fato interessante Quando eu estava inaugurando lá O monumento Para a polícia militar A mão amiga Tinha muitas autoridades E uma delas Era o comandante Na época do Sanatório Naval E falou Felga O Sanatório gostaria tanto De ter uma obra sua lá também E eu fui e criei O cisne Em ferro Com sucata E fiz o barco Com asas de cisne Pescoço de cisne Era um barco cisne E na hora Da inauguração Eu brinquei Falei Vocês vão me desculpar Mas a chapa que eu consegui Para fazer o pescoço Do cisne Era meio curta E ficou meio papato Mas de qualquer maneira O que importa É fazer essa homenagem A essa belíssima instituição Que é a Marinha do Brasil Sanatório Naval A qual o Fiburgo Deve muito E há muitos anos Vou passar o microfone Aqui para o Claudio de novo É conhecidamente Como um dos monumentos Mais bonitos De Felga de Moraes E tem É muito simbólico Para a cidade Esse monumento Como que surgiu O convite Para elaborar Esse monumento Na minha vida Tudo foi ao acaso Eu fiz uma homenagem Na época Para o prefeito De Freiburg Quando ele veio a Freiburg Fazer uma visita E a prefeitura Não sabia o que fazer Para homenagear E eu fui lá no Nata Peguei um ferro velho lá Fiz uma pequena obra De arte De sucata Prefeito lá de Freiburg Adorou Tanto é que isso Me proporcionou Depois Uma exposição De Freiburg Na Alemanha Através Desse primeiro contato Aqui em Friburgo Microfone agora Com nosso amigo Cláudio A gente se aproximando Aqui na avenida Tiro de guerra E quem é Que não tem uma história No tiro de guerra Não é Essa importante Instituição na cidade Parte das forças armadas Que fica situada Na Praça do Suspero Eu tive também A oportunidade De colocar em frente Lá o tiro de guerra Pequeno monumento Homenageando Também O exército brasileiro Nosso tiro de guerra Que é a nossa defesa É quem vai nos defender Na hora precisa Tenho orgulho disso De ter feito Essa homenagem Ao tiro de guerra De Nova Friburgo Tá lá no Suspero Em frente ao Ao tiro de guerra Cláudio novamente E agora Associação também Dos veteranos E amigos Do TG01 O Tiro Friburguense Criado em 1909 O Tiro de guerra J1-010 É o mais antigo Do Brasil Em atividade Após o término Da Primeira Guerra Mundial As linhas de tiro Encerraram as suas atividades O Tiro de guerra 24 Foi inaugurado Em 1927 Utilizando as instalações Do Colégio Modelo Que na ocasião Funcionava Na Lula A construção De uma sede Pobre Voltou Com a torpe Para a recuperação Do Tiro de guerra Em 1929 A sede atual Foi inaugurada Com uma placa Registrando o momento Com a seguinte frase Do povo Que novense Ao Tiro de guerra 24 Ao seu Fábio Pelo que são Diversos governos Da Féu Integrados As forças Aigratas Da Segunda Guerra Mundial Que participaram Diretamente Do combate De trincheiras Na Itália Após a tragédia Subida Do município De Nova Fiburgo No ano de 2011 Primeiro Se parte Os registros Está se aproximando Do palanque Oficial Aqui A polícia Militar Essa importante Instituição Que mantém A ordem e segurança De Nova Fiburgo Uma instituição Reconhecidamente Importante Para a cidade Porque Fiburgo É reconhecida Hoje Como uma cidade Segura Onde atrai Os turistas Por causa Do seu clima Sua segurança Sua atividade Econômica Não é Felga Eu gostaria De lembrar Que o monumento A mão Amiga Foi inspirado No fato Da polícia Militar Estender a mão A população De Nova Fiburgo Eu coloquei No monumento Até O último Lá É o cachorrinho Que a polícia Defende os animais Também Quer dizer É uma instituição Que tem O nosso respeito A nossa admiração E temos que dar Todo o apoio Ao trabalho deles Não é Claudinho? É verdade É verdade Esse bonito monumento Que foi criado Da mão amiga Também Que é a que repreende Mas que também Estende a mão Para a sociedade Afim de acolher Com segurança Primeira companhia Independente De polícia Militar Situada A Praça da Bandeira Número 474 No bairro Vila Nova O 11º Batalhão De polícia Militar Atualmente Responde Pela segurança Jornal do município Nova Futebol Do Jardim Suas Barras Correio Campagal Matur Santa Maria Batalhona Do Trajeção Morais Atualmente O 11º Batalhão Contra Com 4 Selga Você pode falar Melhor do que eu Sobre Corpo de Bombeiros Você tem monumentos Espalhados pela cidade Toda De uma forma Muito competente Onde embeleza A cidade E no Corpo de Bombeiros Também tem lá Um monumento Feito por suas mãos Conta pra gente Um pouquinho mais Sobre esse monumento Esse monumento Foi um pedido Do Demorais Que infelizmente Não está mais Entre nós Fiz um esboço Levei E eu fiz um bombeiro Andando E ele falou Não Eu quero um bombeiro Com os pés Plantados no chão E Segurando Uma Uma machadinha Que é uma ferramenta De trabalho Aí eu refiz o trabalho Fui lá Inaugurei Recebi Na hora que eu estava Montando o monumento Um telefonema Do governador Da época Me oferecendo Se eu queria Medalha Tira a dente Que é a maior honraria Que o bombeiro Né A defesa civil Tal pode oferecer alguém E claro Eu aceitei E tenho ela Guardada em casa Com muito carinho Bombeiro É bombeiro É uma profissão De risco E o favor Da vida Eles enfrentam A morte Para salvarem As nossas vidas Exatamente Fego É uma instituição Muito respeitada Pela população E foi muito importante Naquele momento Difícil Em que nós Passamos aqui Na cidade Em 2011 Agora estamos Vendo o desfile Aqui na Na Alberto Brown Do Corpo de Bombeiros Essa importante Instituição Aqui em Nova Frigô Que é a comunidade Do Corpo de Bombeiros E o deputado De poder Atendendo A dez policílios Com quatro destacamentos E um Desenvolvimento Entre os principais tipos De ocorrências De socorro E atendimentos Pelo centro de trupamento Estão salvamento Em montanha Salvamento Em altura Acidentes De trânsito Incêndios Irrotações Desenvolvimentos E catástrofes Inversos Assim como Fiscalização Das atividades Diversões Públicas E o serviço De prevenção E o serviço E o governo Para acertar Do povo Tiveram uma alta missão E responderam Maior desastre Natural Já ocorrido No país Exigindo Dos meios Coragem Abregação E vigor físico Na ocasião Três governos militares Se combinaram No mundo Defenda civil Agora Defenda civil Felga Defesa civil Vem se aproximando Defesa civil Que tem importante Trabalho aqui na cidade De anteceder E também alertar Sobre os problemas Climáticos Sobre todos os problemas Que podem ocorrer Na cidade E amparar A comunidade Aqui antecipadamente Ordenar a cidade De forma muito competente Juntamente com o bombeiro Fazer um trabalho Juntamente com o bombeiro Muito competente na cidade Eu tive a felicidade De poder fazer O pequeno monumento Também para a defesa civil Lá no trevo de duas pedras Aproveitei lá O que tinha sobrado Do monumento Do São José de Anchieta E fiz as mãozinhas Na defesa civil Vamos lá Inauguramos Entendeu Uma festa bonita Porque a defesa civil É muito importante Conforme você falou Para a prevenção Catástrofes Quem estão presentes São eles Estão trabalhando Para a gente E a gente tem que Vim hoje aqui Homenageá-los Aplaudi-los E agradecê-los Por tudo que tem feito Pela nossa cidade Vai Cláudio Exatamente Defesa civil Tem um papel Primordial Aqui na cidade A guarda municipal Vem se aproximando Aqui do palanque oficial Guarda municipal Que tem como objetivo Sempre manter a ordem Na cidade Tem uma importância Fundamental Para a ordem Na cidade De Nova Friburgo Felga Fala um pouco mais Sobre A guarda municipal Guarda municipal Tem também Um monumento? Eu fiz Aqui na entrada Do Alberto Braude Um monumento Pequeno monumento Para as momo Porque é um trabalho Difícil deles De realizar Ficar na rua Né? E geram trânsito Ouvem as vezes Coisas que não deveriam ouvir Mas são educados São bem preparados E a gente tem que Agradecer também Muito o trabalho deles Né? Porque faz parte De um conjunto De entidades Que estão A nossa disposição A disposição Do povo de Nova Friburgo Exatamente A guarda municipal É uma delas E que nas festas Nas épocas festivas Como hoje Estão aqui Colaborando Para que tudo ocorra De forma mais Hordeira possível Seja no trânsito Nas calçadas De Nova Friburgo Em todos os lugares A guarda municipal Está presente Bem meus amigos Estamos aqui Ao lado De uma das melhores Pessoas Que essa terra Teve a oportunidade De conhecer Zezinho do caminhão Que há muitos anos Vem particularmente Ajudando a população Com seu caminhãozinho Na época Na verdade E Entrou para a política E se Tem demonstrado Ser um excelente Vereador Um excelente político Muito trabalho Difícil até falar com ele Porque ele está sempre Correndo atrás Junto a população Tentando resolver Os problemas Né? E a gente tem que Homenagear Todos os dias Esse maravilhoso Ser humano Chamado Zezinho do caminhão Obrigado Felga É uma honra Né? Ser entrevistado Por uma celebridade Né? Igual você Um dos maiores Artistas práticos Né? Do nosso país Né? Com muito serviço Prestado na nossa cidade Né? E é um momento Muito bacana Felga É A gente está aqui Num momento cívico Do nosso país Tão importante Né? Que deve ser comemorado Né? Todos os dias Né? Pela A população que nós temos Né? Que é uma população cordial Acolhedora Né? De extrema Educação Um para com os outros Né? E a nossa cidade É um paraíso Né? Que Deus Deu pra gente Então eu Esse momento Eu faço questão De me fazer presente Né? Porque a gente Tem que reconhecer Que Deus foi muito Generoso Com o nosso país E principalmente Com a nossa cidade Você vê aqui Que a gente tem Um evento É Muito família Né? Muito É Prazeroso De estar aqui Num dia como esse Posso deixar De agradecer Muito A Câmara De Vereadores Que há Tempos atrás Por unanimidade Reconheceu Fez uma lei Instituindo Dia 15 de abril Dia Municipal Da Arte Felga de Moraes É uma coisa Que faz qualquer Pessoa Ter muito orgulho De poder Estar numa cidade Como essa Recebendo Esse tipo De homenagem Né? E Eu só tenho A agradecer A vocês Azinho A os vereadores Como eu disse Lá no dia Que estive lá Vocês São Amigos Da nossa cidade Por isso Que o diploma Que eu presentei Lá Todos os vereadores Foi no dia Do amigo Porque É preciso Muita coragem É preciso Muita amizade Pela terra Pelas pessoas Pra desenvolver Um trabalho De vereador Que é um trabalho Ardo Difícil Que as pessoas Só indo lá Na Câmara Pra ver Eu quando vou lá Fico apavorado De ver Como vocês trabalham Felga Nada mais justo Do que Essa homenagem Né? Vai ser colocado Seu nome Porque você É um talento Que nós temos Aqui na nossa cidade Né? Com muitos Serviços prestados Onde temos Uma Normidade De É Artes Espalhada Por essa cidade Através Através dos seus Recursos Próprios Você homenageia As instituições As pessoas Né? Os representantes Públicos Dessa cidade Sem pedir Nada a essas pessoas Você arruma Né? O seu próprio O seu próprio recurso Você arruma A sua própria Pessoa ajuda A todos os amigos A sua credibilidade Perante os amigos Você só consegue A ajuda dos amigos Porque você Dispõe de credibilidade Né? As pessoas Confiam E reconhecem A sua capacidade De artista Então Felga É um prazer enorme A gente aprovar Uma lei Onde consta O seu nome E muito justa Né? E eu Felga Eu tenho muito prazer Eu comemoro muito Eu me considero Um abençoado De ter nascido Em Nova Friburgo Eu tenho orgulho De ser Friburguense Muito obrigado Meu amigo Zezinho do Caminhão Estou sempre A sua disposição Obrigado Felga de Moraes Agora vem se aproximando A banda de tambores Do Colégio Canadá E esse colégio Eu conheço muito bem Porque pude estudar Inclusive no Jardim do Canadá No primeiro grau Segundo grau Então eu conheço bem Essa escola E era Um sonho Do Colégio Canadá Ter Uma banda de tambores E hoje Nós vemos na avenida Que é Alberto Browne A banda de tambores Desfilando Esse sonho realizado aqui Sendo Conduzida pelo competente Fred Aqui na Alberto Browne Colégio Canadá Que desenvolve Um trabalho Importantíssimo Na educação Do Friburguense E mais particularmente No bairro de Olaria A maior prova Da competência Do Colégio Canadá É que o Cláudio Estudou lá Então vocês veem Que eles preparam Bem As crianças Os alunos Para a vida E hoje nós temos Aqui ao nosso lado O Cláudio Que estudou No Colégio Canadá E hoje pode Mostrar aqui O seu trabalho O seu amor O Corpo de Burgo A sua competência Na hora de falar Isso é fruto Também da Escola Canadá Não é Cláudio? Exatamente Eu tive uma formação Lá E tenho muito orgulho Desse colégio Hoje E ver que A banda é Formada Na sua maioria Né Por alunos E ex-alunos Nesse antigo sonho Que era ter essa banda E hoje É uma realidade Então pra mim É uma felicidade Estar aqui Na Alberto Brown E hoje Depois de tantos anos Vendo Essa banda Passar aqui Com tanta Com tanta beleza Não é? E tão bem Conduzida pelo Mestre Fred Mestre Fred É um patrimônio Da nossa cidade Né? E Você vê que O capricho Né? Da banda Do Colégio Canadá Muito bem Ensaiada Muito bem Feita Graças ao trabalho Do nosso amigo Fred Que é incansável Na área Da parte Da cultura Musical Felga Ele tá ali No ponto de cultura Fazendo seu trabalho Está também Nas escolas de samba Né? Então ele sim Ele faz parte Realmente Da formação De músicos Aqui na cidade Que é uma Uma importância Muito grande Na cidade É uma importância Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Claudinho, estão chegando aí as nossas colônias, representantes das colônias, o que você tem para dizer para nós a respeito dessa bonita manifestação cívica? Foi fundada em 2003 e veio em boa hora, não é? Porque ela traduz realmente o que é o povo friburguense. Essa mistura de colônias que formaram um povo tão peculiar como o povo friburguense, tão rico, cheio de história como é o povo friburguense. Nós temos lá na Praça Suspiro, a Praça das Colônias, que você pode lá observar todos os colonizadores de Nova Friburgo, com toda a riqueza. Você também, o Felgo de Moraes tem uma história com as colônias, tem também um monumento lá na Praça das Colônias, correto? Olha, eu fiz um desenho aquarelado, aquarelado de todas as colônias, membros, crianças representando as colônias, nas atividades que eles trouxeram para o Afriburgo. Já ofereci ao prefeito e ele aceitou. Essas obras vão ser colocadas no hall do Teatro Municipal. São aquarelas com desenho. Amigos da Nova TV, estamos aqui no 7 de setembro, na Alberto Brown, ao lado do nobre vereador Cláudio Leandro. Cláudio Leandro, diante do contexto político em que vivemos no país hoje, qual a importância do 7 de setembro para você? Eu, uma data comemorativa extremamente importante. A gente tem que sempre comemorar essa data, a data da independência, onde a gente tem que trazer sempre a democracia, festejar essa democracia, trazer o povo para a rua, diferente das diferenças políticas, o país tem que andar, tem que continuar andando, e a gente tem que trazer esse povo para a rua e essa positividade para a gente transformar um mundo melhor, cada vez melhor e criar essa democracia entre os povos, as diferenças. Exato. É o momento de fortalecer as instituições democráticas? Com certeza. A gente tem que trabalhar nesse sentido de fortalecer, a gente tem que estar sempre passando, a gente tem que estar sempre em diálogo constante, né? Como eu falei, respeitando as diferenças, ideologias, mas a gente quer construir um mundo melhor. E a gente só constrói um mundo melhor através de muito diálogo e de cooperação também, né? Nesse 7 de setembro, particularmente, você gostaria de deixar alguma mensagem para a população de Nova Friburgo, como vereador? Sempre deixa, né? O importante, como eu relatei, é a gente está em união sempre com os povos, a gente está com essa união constante com a população, é a união, na verdade, a união dos povos e essa concentração de pessoas aqui, ela só agrega, né? Para a gente enfrentar as dificuldades. Você teria alguma novidade para passar para a gente, como vereador, na política, para a população de Nova Friburgo, nos próximos meses, algum projeto, alguma novidade? É, eu tenho trabalhado em várias frentes, né? E projetos em relação à saúde, educação, nós temos aqui, através do Executivo, o próprio concurso público, né? Que o prefeito já afirmou que vai sair, é uma coisa muito esperada na nossa cidade, mais de 1.700 empregos. Tenho trabalhado algumas questões na área esportiva, né? Procurando trazer na frente animal. E, assim, o trabalho não para, é um trabalho humoroso, às vezes, né? Mas que a gente espera, em um período mais para frente, a gente trazer bom resultado para a cidade. Eu tenho alguns projetos ali, a gente está trazendo sobre acessibilidade para a nossa população, a gente tem um projeto envolvido a causa da mulher, nós temos um projeto agora tramitando através desse problema que nós tivemos aí, desse feminicídio na nossa cidade, que qualquer agressor que for condenado, ele não pode exercer cargo público. E outras frentes importantes, né? Em relação à causa animal, a gente vem vendo uma constante falta de amor do ser humano, abandono de animais, a gente tem trabalhado isso, pesquisado, e o que a gente quer mais é contribuir nesse momento que a gente está como legislativo para a nossa cidade. Felga, vem se aproximando agora a escola Levados da Breca. É o primeiro ano que ela participa com a banda, né? Dando oportunidade dos alunos aprenderem instrumentos, né? Educação musical. Quero passar também uma informação aqui histórica, porque nós vemos aqui que no 7 de setembro muitas escolas participam do desfile de 7 de setembro. Mas foi no primeiro governo de Getúlio Varga que os estudantes e algumas agremiações e sindicatos foram agregados ao desfile. O dia da pátria, 7 de setembro, só tornou-se feriado nacional através da lei 662 de 1949, quando o presidente do Brasil era o general Eurico Gaspar Dutra. Então, assim, nós estamos vendo escolas aqui fazendo parte do 7 de setembro. Isso se iniciou lá no governo Getúlio Vargas. Levados da Breca. Eu devia ter estudado nesse colégio, sabe que o nome é maravilhoso, né? A gente, quando é criança, é bem levado, né? E eu orgulho ver uma banda nova, né? Que acrescenta ainda mais brilhantismo, né? Ao nosso destino, à nossa cidade. Parabéns aí à escola. Felga, poderíamos dizer que Friburgo é uma cidade de tradição musical? É porque temos bandas centenárias, na verdade. Poucos são as cidades que têm orgulho de poder falar isso. Pessoal, nós temos duas bandas centenárias, a Euterpe, a Campesina, né? E é um orgulho pra nós. Porque é música, é alegria. Música é o que completa todos os ambientes onde as pessoas se reúnem para se confraternizarem, não é verdade? Então, a gente tem que agradecer muito a essas bandas todas, a essas escolas que incentivam. Que não é fácil, não, hein? Parece fácil, mas não é não. Não, não é fácil. Nós falamos aqui da Escola Canadá, anteriormente, que levou anos para ter uma banda. E aqui nós estamos vendo o sonho realizado da Escola Levados da Breca, desfilando na rua Avenida Alberto Brown. Friburgo é realmente uma cidade que tem tradição musical, como você disse, duas bandas centenárias. Tem também a Euterpe Lumiarense, lá em Lumiar, as escolas com suas bandas. Eu acho, Felga, que a música norteia um pouco sobre o que é Nova Friburgo, não é? Sobre essa cidade das trovas, uma cidade musical, de bom clima, de boa gente, não é? Nós tivemos a felicidade de termos aí dez colônias, civilizações, culturas diferentes. Então, nós temos de tudo na nossa cidade, né? Tanto do lado musical, quanto do lado da culinária, quanto do jeito que as pessoas serem, né? É uma cidade muito peculiar, né? Muito rica, não é? Eu creio que é uma cidade única. Eu não tenho notícia de uma cidade que tenha tido dez colonizadores, né? Friburgo tem, ainda tem a francesa, que não é oficialmente, mas... Tem. Que temos aqui, prestando um bom serviço, né? Eu já até comentei aí, vou... Já preparei desenho para todas as colônias, desenhos aquarelados, que quando reinauguraram o teatro agora, estarão na parede do teatro. Olha que boa notícia, né? Mais obras de Felga de Moraes para a cidade, presenteando, sim, essa cidade que é, como você disse, única. Que se transformou única na sua culinária, musicalmente, na arte, no seu modo de ser, não é? Eu fiz uma árvore genealógica para a família lá do Joel, da Gêmea, da família da mulher dele, e ele falou... Friburgo, quanto devo? Eu falo, olha, eu tenho onze quadros para emoldurar com as colônias, e custa mil e cem reais o total. Ele falou, pode mandar por, que eu pago. E já me deu dinheiro, já paguei. E são essas obras que vão lá para o teatro Municipal de Nova Friburgo. Exatamente, o povo espera ansiosamente essa reinauguração do Teatro Municipal de Nova Friburgo, também, com ansiedade, a reinauguração da Praça das Colônias, também. O povo quer que aquele espaço funcione de forma mais célebre, esteja aberto todo dia para o público, para os visitantes que visitam ali a Praça do Suspiro, correto? Olha, não é uma coisa muito fácil, não. Que você lidar com duas pessoas, duas pessoas, três, é difícil. Você lidar com dez, fica mais difícil ainda. Porque as opiniões são diferentes, as vontades são diferentes. E lá houve um probleminha qualquer, não sei dizer o que houve, na estrutura, que na época que eles deditaram. Mas me parece que vai voltar ao normal. Uma das pessoas que fazem muita força para isso é o Gilberto Sáder, ali do Doce Sáder, porque ele adora ser descendente de libanês, do Líbano, né? E outras pessoas aí de outras colônias que estão forçando, né? A volta da Praça das Colônias, que é muito importante para nós, de Nova Friburgo. Exatamente. Não é fácil, mas o espaço existe, é possível, e aquele espaço ali conta muito do que é Nova Friburgo. O que é Nova Friburgo. e agora, Felga, o Edu Candari, o Serrano, vem se aproximando aqui do Paraná do Paraná, Oficial, com mais uma banda, nós estamos lá vendo mais uma vez o Fred comandando a banda do Educandário Serrano, mas o mais importante que temos que falar é que exaltar aqui a educação, as escolas no desfile de 7 de setembro, no momento em que nós precisamos fortalecer a educação, a inovação, a tecnologia no país, porque esse sim é o verdadeiro desenvolvimento, é a verdadeira independência do país. Nós estamos vendo aí países em desenvolvimento, como disse no programa na Arena do Esporte, como a Índia, que buscam a sua independência através da inovação, da tecnologia, a China também, eu acho que a educação é a saída para qualquer país, correto? Olha, o Fred é um dos meus ídolos, achei ele uma pessoa maravilhosa, fiz questão de ali tirar uma foto junto a ele, o prefeito, porque tem um trabalho maravilhoso aí na cidade, e a gente está aí para ver e comprovar o que eu estou falando. E você falou, muito importante, a cultura, não tem nada que possa aumentar a grandeza do país do que a sua cultura, não é verdade? E graças a Deus nós somos um povo bastante culto. Investimento em educação, não é que só assim o país, sem querer fazer discurso aqui, mas é assim, e é provado que todos os países que aplicaram os seus recursos na educação são países desenvolvidos. Você vê aí a banda marcial, serrana, maravilha, crianças, não é? Alunos participando, não é? Aprendendo um instrumento, é uma escola também bilingue, não é? Com um ensino muito aprimorado, realmente de excelência, então é um prazer ver o educandário serrano aqui na avenida. É por isso que quando eles me perguntam fora de Friburgo, você é da onde? Eu sou de Nova Friburgo, falo isso com todo orgulho, entendeu? E eu falo também, porque eu não falo Friburgo, mas eu gosto de dizer Nova Friburgo, como deve ser dito. Eu acho que já existe uma outra cidade no sul do país, chamada Friburgo. Então nós somos Nova Friburgo. Viemos, nascemos lá no cantone de Friburgo, na Suíça, onde eu tive a oportunidade de fazer a exposição de tapeçaria na Université de Friburgo. Foi uma coisa fantástica, que até hoje os juíços se lembram. Esse intercâmbio é muito importante para Friburgo, não é? A comemoração, esses laços sempre se manterem estreitos, correto? A arte é o único canal que traz todos os níveis da sociedade. do rico, pobre, o culto, aquele com menos cultura, mas todos sabemos apreciar uma boa arte. Não é uma questão nem de status, é uma questão de sentimento, não é verdade? Eu tenho admiradores da alta sociedade, da baixa sociedade, da média sociedade. Todas as pessoas que eu passo na rua falam comigo, que beleza e tal, porque é a arte. Eu reuni na Suíça todas as altas autoridades suíças, os artistas. Eles fizeram um coral uniformizado, cantando uma música feita para mim. E eu no centro ouvindo aquilo, quer dizer, muito importante. Bandeira de Brasil e bandeira de Nova Friburgo na porta da universidade. Esse elo, não é? E a cultura traduz muito do que é um país, não é? Muitas das pessoas não têm essa noção. Mas a cultura é realmente a bandeira, a cara de um país. E o Brasil é muito rico culturalmente, não é? No lugar nenhum do mundo você vai ver essa diversidade que nós temos aqui. Os franceses são todos iguais. Os suíços são todos iguais. Os brasileiros, cada um tem a sua maneira de viver, a sua cultura, a sua comida típica, não é verdade? Porque nós somos uma mistura de todas essas raças. Formando um povo, uma nação única, não é? Eu fui criado desde criança, comendo doces húngaros. Eu tinha amigos húngaros. Inclusive, numa exposição que eu fiz na Suíça, estava ele lá, que foi o ponto de partida dos colonizadores lá cá. Aí entrou uma delegação uniformizada de soldados, falando uma língua estranha. Aí a minha secretária, quando eles estavam saindo, falou Que língua será essa? De onde será que eles são? Aí quando o último soldado estava saindo na porta da minha exposição, eu falei Que é uma poesia húngara, que eles consideram um hino. Voltou a tropa toda. Aí eu falei Olha, só sei falar isso. Tá aí o Felga, né? Trazendo aqui momentos únicos que ele passou Nessas viagens pelo mundo. Felga, agora vem se aproximando o Colégio Anchieta. Mas o que falar do Colégio Anchieta, não é? Falar é uma referência na cidade. Além da sua linda arquitetura, de toda a sua história. E você pode falar mais particularmente do Colégio Anchieta, porque você tem um monumento lá também. É, o padre Toninho, na época, pediu que eu fizesse uma homenagem lá, São José de Anchieta, né? Fui na Pedrinho com eles. Autorizaram e eu fiz lá um padre de ferro, chapa grossa. E o padre me pediu, liguei pra ele e falei Olha, pode eu escolher no local que o Santos já está descendo. Aí eu coloquei o Santos no lugar E em volta fiz um canteiro Pra botar areia E mandei vir uma garrafa grande de areia de Marataís Onde o José de Anchieta escreveu o poema Pra botar por cima um pouquinho E guardei o resto pro dia da inauguração Eu acabei de botar areia Chegou a senhora, olhou e falou Ué, aí eu não tinha o que fazer Eu escrevi assim Obrigado Toninho Mandei chamar o padre Aí passou a senhora e falou Ô Felga Quem escreveu isso aí? Mas não tinha nada de escrever não, senhora Ela falou Ai meu Deus do céu Preciso fotografar isso No dia seguinte o padre me ligou Felga Estão levando a areia toda do Santos Eu falei Eu soube desculpe Mas eu já fiz o primeiro milagre do Santos Boa Felga Boa Felga, boa O Felga contando aqui as histórias dele aí junto ao Colégio Anchieta Essa instituição que é um patrimônio de Nova Friburgo, né? De uma arquitetura fantástica, de muita história E também é um dos cartões postais da cidade de Nova Friburgo Todo mundo que vem aqui em Nova Friburgo quer conhecer o Colégio Anchieta Observar a sua arquitetura De lá também nós temos um ponto alto da cidade, né? Então o Colégio Anchieta não é só uma instituição de ensino de excelência Mas também é turística e carrega a história da cidade Eu praticamente estudei em todos os colégios de Nova Friburgo Inclusive no Anchieta Olha, então você pode falar mais de perto sobre essa instituição E nós estamos vendo aqui Os ex-alunos do Colégio Anchieta, não é? Que também organizados Estão na Alberto Brown aqui representando essa instituição A homenagem que eu fiz para São José de Anchieta Estava lá em cima no Colégio Hoje ela está na porta do Colégio Eles trouxeram para baixo porque tem uma visibilidade melhor Mas quem passa na rua, a minha obra está lá São José de Anchieta E quem não estudou no Anchieta também tem muita proximidade com o Anchieta Existia uma fonte ali Existia uma fonte que todos iam pegar água Na porta do Anchieta, não sei se o Felga lembra Lembro perfeitamente Um outro detalhe, quando eu era adolescente Os padres me cederam uma sala A minha, a Paulinho Carvalho Para a gente fazer um ateliê lá dentro E nós trabalhamos com pintura, uma época Dentro do Colégio Anchieta Olha que maravilha Vamos ouvir um pouco dessa Nossa importante banda aqui Que representa o Colégio Anchieta Vamos ouvir um aluno Feliz aluno E eles contêm O Colégio Anchieta Música 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 Bem, meus amigos da Nova TV Agradeço aí Vocês verem o nosso programa O nosso desfile Nós já vamos encerrar aqui as nossas atividades E ficamos orgulhosos de presenciar Um desfile tão bonito Tão bem feito Que a nós emociona muito A todos nós friburguenses Muito obrigado Nova Friburgo Muito obrigado a todas essas pessoas Que desfilaram hoje aqui Nesse dia importante 7 de setembro Obrigado meus amigos E até a próxima Vou passar o microfone aqui para o Cláudio Felga Estar aqui no 7 de setembro Contigo é motivo de orgulho Estar aqui num dia tão importante Para o país E para a cidade É motivo de orgulho aqui pela Nova TV Um grande abraço A todos os nossos telespectadores E esperamos vocês no próximo ano No 7 de setembro Obrigado